Salve pessoal, seja todos bem-vindos aqui ao canal Rafa e Nick, meu nome é Rafa e hoje eu vou falar para vocês sobre este em mim aqui ó, em mim é de pesca magnética que eu comprei na Shopee e vamos ver se esse bagulho aqui funciona mesmo ou não funciona, vamos ver se funciona ou não funciona. Então pessoal, já peço a vocês aí, já se inscreva no canal, deixa seu like e ative o sininho também que vai ficar por dentro das notificações aí que vai ter dos outros vídeos que iremos fazer, tem também o Instagram da gente que é o Rafa e Nick, vou deixar tudo aqui e o Caxambu MG Turismo e também tem a lojinha que a gente temos aqui, uma lojinha que vou botar aqui também num cardzinho aqui para vocês e já entra lá, se quiser comprar alguma coisa da gente aí, um produto da gente. Já é de bom ajuda aí para o nosso canal, valeu? Então vamos ao vídeo. Então pessoal, eu comprei esse imã aqui na Shopee, só que eu comprei ele, o pessoal lá no anúncio estava falando que ele aguentava puxar 110kg, vocês tem que estar de olho aberto aí porque eu comprei o imã, ele é de 48mm, 48mm de tamanho. E lá no anúncio estava mostrando que era para 110kg, só que eu fiz o teste, ele aguentou só levantar 45kg, se eu não me engano, acho que até o máximo que ele consegue levantar é 45kg. Ele veio com essa cordinha aqui, eu abri reclamação lá na Shopee, só que eu desisti porque vai demorar muito, muito tempo, muito tempo para voltar meu dinheiro de volta, né? Aí eu deixei quieto e vamos usar essa carniça aqui mesmo, só que eu tenho uma manga, uma carta na manga, não é uma manga na carta. Então aqui tem uma carta na manga que eu tenho aqui, olha, imãs de HD, eu tenho aqui mais ou menos aqui, ó, um, tem uns seis, seis imãs de HD aqui. Com esses imãs de HD eu vou fazer aqui um outro imã, tipo esse aqui, né? Que é Neodímio, se eu não me engano o nome é esse, que são uns super imãs, né? Eu tenho os imãs de HD, então eu vou pegar e vou fazer um imã mais potente para ajudar, para auxiliar esse imã aqui quando tiver alguma coisa muito pesada e ele não conseguir levantar. Eu vou usar esses imãs aqui, que são os imãs de HD. E vou fazer aqui para vocês o passo a passo, é, no outro canal que eu tenho, vou fazer o passo a passo desses, de fazer esses imãs aqui virar um imã desse aqui também. Um imã mais potente. Vai ser no, no, fazendo e aprendendo. Esse aqui eu vou fazer o, vou montar esses imãs aqui lá no canal, fazendo e aprendendo e vou mostrar que esse imã aqui vai ajudar esse imã aqui, se tiver alguma coisa muito pesada aí, a gente vai jogar junto e vai, vai catar alguma coisa aí no Rio, no Rio, em alguma coisa. E hoje, esse vídeo aqui foi basicamente para apresentar esse imã aqui e vamos fazer o teste desse imã aqui. Eu estou aqui agora, perto aqui na Caxambu, eu estou aqui na rodoviária aqui, a rodoviária está logo ali atrás, ali. Eu estou aqui, meu pai mora ali, né? Aí já fica mais fácil. Eu estou aqui e tem um rio, tem um rio aqui, é exatamente o rio que alimenta o lago de Caxambu, o lago do parque de Caxambu. Então, eu vou fazer um teste lá, para ver se eu consigo capturar algum prego, alguma coisa lá no Rio, para testar esse imã aqui, para ver se, pelo menos, não é tão ruim, né? Ele é ruim, eu fui enganado, claro que eu fui enganado na Shopee, que a promessa era para levantar 110 quilos, dá para levantar uma bicicleta de tranquilo. E, até mais que uma bicicleta, né? Esse jeito que está aqui, ele já levanta um... Claro que eu acho que não consegue ainda levantar uma bicicleta, porque eu vi que, para ele levantar uma superfície muito pesada, ele tem que ter uma chapa bem grossa e plana, para ele chapar, chapar na chapa e puxar. Nossa, grudou aqui com força agora, eu grudei um imã no outro aqui, vai dar ruim agora para sair. É bem difícil tirar, mas ele só consegue aguentar, levantar 45 quilos de peso. Mas, então a gente vai fazer o teste aqui, vamos ver se a gente consegue pegar pelo menos uma moeda aí, alguma coisa, uma faca, alguma coisa que alguém jogou no Rio. O Rio está bem logo ali e vamos testar isso aqui agora, para vocês verem. Esse aqui é o primeiro teste, o primeiro vídeo do canal, falando sobre imã, pesca magnética. E vamos fazer o teste agora, vamos lá. Pessoal, cheguei aqui agora do Rio. Sempre vejo na internet o pessoal pegando os imãs e tal. Agora eu estou fazendo aqui um teste como leigo mesmo, nunca testei, nunca vi, nunca... Sempre vejo na internet o pessoal fazendo. E vamos ver se essa parada dá certo mesmo. E vamos ver se a gente consegue capturar alguma coisa aqui de ferro aqui no Rio, usando o imã de pesca magnética. Vamos tentar aqui na sorte, vou pegar a câmera aqui para vocês verem. Vou puxar aqui. Tirei a câmera do tripé. E vou mostrar para vocês aqui o Rio, olha. A água está bem aqui, olha. Vou dar uma clareada aqui para vocês verem. Está vendo aqui, a água bem clarinha. Esse rio aqui é o rio que vai para o parque de Caxambu aqui, olha. É a água que vai ali alimentar o lago de Caxambu. E vamos fazer aqui um teste aqui, uma pesca magnética. Vamos tentar. E aí pessoal, o imã, vamos tentar aqui jogar a primeira jogada aqui. Vamos botar uma GoProzinha para filmar aqui. E aí? 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 Vamos ver se tava pegando alguma coisa aqui, hein. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver ali, ó. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver quantos minutos eu vou ficar aqui tentando pegar alguma coisa aqui no imã. E aí? Não, pode passar. Tô filmando só. Vamos ver. Galera, até agora só veio lodo. Vem uns pedacinhos de ferro, ó. Só vem uns pedacinhos de ferro. Ó, vem um pedacinho de ferro, ó. Como se fosse minério de ferro. Mas vamos tentar aqui. Vamos continuar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Até agora galera só veio minério de ferro aí grudado aí é claro que você que deve ser que nenhuma pesca normal de peixe de ter paciência e tem que vai escolher o rio todo em tempo E aí pessoal nossa primeira captura tá muito enterrada não quer sair tá grudado lá ó tá vendo aqui tá puxando aqui ó mas tá grudado parece que é um pedaço de cano de ferro ó lá grudou lá ó mas não dá para ver não tá muito enterrado e tem uma passagem de cano de ferro aqui bem grossa aqui bem grande de água e se pegar nesse cano aqui já era gruda vai ficar fundo de sair e aí E aí E aí E aí E aí Cachoeira a gente vai achar moedas aí e aqui não vai ter muita coisa de interessante também né Tá meio que quando eu fizer o outro ímã fica meio mais potente né Vão ser dois Tem os mocegos voando aqui já tá tarde tem que vir mais cedo Tá até já tá escuro já Se eu grudar nesse cano aqui olha que vai dar ó ó ó ó vamos grudar no cano ó ó grudou no cano ó Olha a força que fazer para tirar complicado tirar hein E aí E aí Ele gruda bem bem grudado aqui Tentar jogar mais lá para o fundo lá para pôr uma arraba atrás Até agora não peguei nada interessante aqui não Vou puxar devagarzinho Que a gente consegue pegar alguma coisa Agarrou na árvore Só tem mais lama aqui Uma lama de que água Não sei se eu estou correndo mais errado O ímã está fraco Mas não estou pegando nada não, galera Não sei se o pessoal faz fake news Para falar que não peguei nada Peguei um fio aqui E cheio de minério de ferro Um arame Um monte de Minério de ferro Um monte de ferro aqui Pó de ferro Então tem bastante minério A água tem cheiro de ferro Doideira, hein Vou jogar lá mais para lá Não vou achar muita coisa interessante aqui Mas eu podia tentar testar o parque Achei mais uma pedra Uma pedra de ferro Então não é fake news não O negócio funciona mesmo Acho algumas coisas Mas até agora não achei nada de interessante Mas o certo é achar Uma coisa interessante, né Vamos ver A gente espera tentar achar Alguma coisa interessante Vamos arrastar ele aqui no fundo Para ver qual é O pessoal acha arma Acha um monte de coisa Moeda pra caramba Tô achando que o negócio tá Deixa pra lá E aqui pra cá Só minério de ferro Só minério de ferro Só tem aqui a manilha de ferro Agarrada ali, olha Que não dá pra puxar Que ele não vem Olha, ele gruda Mas não dá pra puxar Ó, gruda Mas não vem, ó Não tem força suficiente Pra trazer Talvez se fosse Um ímã mais potente Talvez traria Trazia Olha lá, ó Mas vai ter que Pra próxima A gente vai ter que arranjar Um lugar melhorzinho De tentar fazer Uma pesca magnética melhor Porque esse aqui É o primeiro lugar, né É o que tava mais à mão Aqui pra mim Que eu vim a pé Que é pertinho Sei que a água Não é tão poluída É sua A água não é limpa Mas poluída Poluída Não tem cheiro de esgoto Esgoto, esgoto Não é não Tu vê que não tem Nem cheiro de esgoto Aqui É pessoal Aqui tá meio fraco Só vem Só vem minério de ferro mesmo Pó de ferro Vem nada de interessante Aqui não, galera Mas Vai ficar pra próxima Aí A gente fazer uma pesca Lá dentro do lago Talvez aí Hoje é sábado Tá vendo domingão A gente fazer uma pesca Lá no lago Vai ficar melhor Vai ficar melhor Pra gente fazer um vídeo Aí Vai tentando Já vou fazer Os outros imãs Lá de computador Pra funcionar Vou dar só mais uma jogada Aqui, olha Pra ver se Traz alguma coisa Já tá bem escuro Já E aí Tá bom Já tá bem escuro E aí E aí Acho que na cachoeira Vai dar mais bom Deixa pra ir pra cachoeira A gente faz uma pesca mais bonita aqui na cachoeira Que vai dar mais legal Que aqui eu acho que não deu muito bom Só pega Pega farelo de ferro no fundo Nada mais que isso É pessoal, essa foi a nossa primeira pesca magnética aqui em Caxambu Não tive muito sucesso Já peguei dois pedacinhos de arame Peguei um monte de minério de ferro grudado Só que eu cheguei aqui muito pouco tempo E estou fazendo pouquíssimo tempo Não deu muito tempo pra explorar Pra jogar mais longe Pra puxar Mas eu creio eu que acho que vou ter mais sucesso na cachoeira Na cachoeira Ou no lago aqui de Caxambu A gente pode passar no lago inteiro Pra ver se a gente consegue grudar alguma coisa E vou fazer também o outro imã O auxiliar Vou fazer o imã auxiliar Pra conseguir ajudar aí na pesca magnética Se tiver alguma coisa mais pesada Vou jogar outro imã pra grudar Pra trazer Se tiver uma coisa aí até Porque tipo assim Pelo que eu estou vendo aqui Em relação a pesca magnética Agora que eu estou vendo Vendo como que é na prática Se você pegar uma chapa Um negócio chapado mesmo Bem reto, plano Você consegue puxar um peso muito grande Com essa parte chapada Mas se for uma coisa boleada Arredonada Ela perde praticamente Praticamente 50% Da 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 Força ali Ele não consegue puxar Quando é alguma coisa Que ele não chapa o imã Mesmo de frente Ele não consegue puxar muito peso Praticamente Ele só consegue puxar muito peso Mesmo quando É uma coisa bem reta Como se fosse uma chapa de ferro Se não for uma coisa Bem chapada de ferro Ele não puxa muito peso Isso daí Que eu senti aqui agora Na pesca magnética Vou passar pra vocês aí É bom que esse vídeo Que serve pra alguém Que queira começar a pesca magnética Já sabe Já tem uma ciência Já fica Ciente disso Vamos supor assim Que a pessoa não vai comprar um imã Pode comprar um imã Que pega 220 quilos Que ele vai Quando vai pegar uma coisa redonda Ele vai diminuir A metade da capacidade dele Isso daí Creio eu Que acho que eu nunca vi Ninguém falar isso aqui no YouTube Então eu já deixo isso aí Pra vocês aí Já tem uma noção Que não é aquela Grande coisa Não que a pesca magnética Tem que ter uma coisa Tem que ter um imã bem potente Os imãs estão bem caros Acho que vale a pena Você tentar Achar uns imãs de HD E fazer um imã próprio Dentro de casa Tu pega e faz vários imãs E faz um imã que ajuda o outro Entendeu? Mas pelo que eu vi Que esse imã aqui Que esse imã aqui é um imã Que quebra um galho Dá pra fazer alguma coisa Mas não é o imã ideal E por isso que eu vou fazer Outro imã com imã de HD Pessoal vim pra cá Porque tá escurecendo Da velocidade da luz Tá escurecendo muito rápido Já tá escurão E isso aí pessoal Vou encerrar o vídeo aqui agora Porque a gente vai deixar Esse vídeo aqui pra ir pra cachoeira E eu tô querendo fazer um vídeo Sabe como? Eu vou fazer o vídeo do bote Na cachoeira Vou fazer a pesca magnética Dentro do bote Na cachoeira Vou fazer tudo junto Vou fazer um combo aí De vídeo Um vídeo só Eu vou fazer dois em um Eu vou fazer a pesca magnética Já falando do bote Na cachoeira E falando sobre a cachoeira também Que é a cachoeira lá de Baipendi As cachoeiras são muito legais E é legal pra mostrar aqui No canal pra vocês E sobre as cachoeiras De Baipendi Então é isso aí pessoal Tô encerrando o vídeo aqui agora Valeu Eu peço por vocês aí Se inscreverem no canal Deixarem seu joinha Deixarem ativarem o sininho aí Pra ter sempre as notificações aí do canal E é isso aí, valeu Até a próxima Fui! Tchau